Olá, hoje nós vamos para o capítulo 38 do livro do Eclesiástico. O livro do Eclesiástico também é chamado de Siracida, por causa do seu autor, Ben Sirac, Jesus Ben Sirac. Um livro que foi escrito entre 180 e 190 a.C., um livro muito, muito atual quando a gente diz da sua relação com os Evangelhos. É importante lembrar o seguinte, esse livro foi escrito numa época de uma grande dominação helênica, nós estamos aí num período em que a dinastia Seleucida praticamente domina toda aquela região, depois de ter passado pela dominação de Alexandre Magno. É muito importante lembrar que o livro do Eclesiástico ele traz aqui coisas muito práticas e do dia a dia, do cotidiano. Hoje nós vamos ter três temas bastante importantes e distintos aqui neste capítulo. Primeiro é sobre a questão do médico, do médico e os remédios, né? Uma compreensão de que quem cura é Deus, médico é um instrumento de Deus. Depois, um aprofundamento sobre o luto, o luto, o luto. Como se deve viver o luto e cuidar para que o luto não atrapalhe a sua vida. E o terceiro momento deste capítulo é sobre o operário, aquele que faz o trabalho braçal. Ele em relação ao escriba, que pensa, que escreve, né? Então, essa relação. Então, olha, o médico, o luto e o operário. Tá bom? Vamos lá? Dá um like no vídeo aqui. Dê um like? Ok, obrigado. Obrigado mesmo por ter dado o like aí. Segunda coisa importante aí, ó. Deixa eu te falar. E se inscreva no canal e chame mais gente para se inscrever. Tá bom? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos lá. Então, eu vou mais ou menos conduzindo você na leitura, só para você ver bem direitinho, né? Onde se fala do médico, do luto e também do operário. Vamos lá. Começando o capítulo 38, falando do médico e dos remédios, né? Honra o médico por causa da necessidade, pois foi o Altíssimo quem o criou. Toda a medicina provém de Deus, né? E ele recebe presentes do rei. A ciência do médico o eleva em honra. Ele é admirado na presença dos grandes. O Senhor fez a terra produzir os medicamentos. O homem sensato não os despreza. Uma espécie de madeira não adoçou o amargor da água? Essa virtude chegou ao conhecimento dos homens. O Altíssimo deu-lhes a ciência da medicina para ser honrado em suas maravilhas. E dela se serve para acalmar as dores e curá-las. O farmacêutico faz misturas agradáveis. Compõe um guentos úteis à saúde e seu trabalho não terminará. Até que a paz divina se estenda sobre a face da terra. Meu filho, se estiveres doente, não te descuide de ti, mas ora ao Senhor que te curará. Afasta-te do pecado, reergue as mãos e purifica teu coração de todo o pecado. Oferece um incenso suave, uma lembrança de flor de farinha. Faz a oblação de uma vítima gorda. Em seguida, dá lugar ao médico, pois ele foi criado por Deus. Que ele não te deixe, pois sua arte te é necessária. Virá um tempo em que cairás nas mãos deles. E eles mesmos rogarão ao Senhor que mande por meio deles o alívio e a saúde, segundo a finalidade de sua vida. Aquele que peca na presença daquele que o fez, cairá nas mãos do médico. A partir de agora, fala sobre o luto. Meu filho, derrama lágrimas sobre o morto e chora como um homem que sofreu cruelmente. Sepulta o seu corpo, segundo o costume, e não descuides de sua sepultura. Chora-o amargamente durante um dia, por causa da opinião pública, e depois consola-te de tua tristeza. Toma luto, segundo o merecimento da pessoa, um dia ou dois, para evitar as más palavras. Pois a tristeza apressa a morte, tira o vigor, e o desgosto do coração faz inclinar a cabeça. A tristeza permanece quando o corpo é levado, e a vida do pobre é o espelho de seu coração. Não entregues teu coração à tristeza, mas afasta-a e lembra-te do teu fim. Não te esqueças dele, porque não há retorno, de nada lhe servirás, e só causarás dano a ti mesmo. Lembra-te da sentença que me foi dada, a tua será igual. Ontem para mim, hoje para ti. Na paz em que o morto entrou, deixa repousar a sua memória, e conforta-o no momento em que exalar o último suspiro. Agora vai fazer um paralelo sobre o trabalhador braçal e o escriba. A sabedoria do escriba lhe vem no tempo do lazer. Aquele que pouco se agita adquirirá sabedoria. Que sabedoria poderia ter um homem que conduz a charrua, que faz ponto de honra a guilhoar os bois, que participa do seu labor e só sabe falar das crias dos touros? Ele põe todo o seu coração em traçar sucos e o seu cuidado é engordar novilhas. Igualmente acontece com todo carpinteiro, todo arquiteto que passa no trabalho os dias e as noites. Assim sucede aquele que grava as marcas dos cinetes variando as figuras por um trabalho assido, que aplica todo o seu coração na imitação da pintura e põe todo o cuidado no acabamento de seu trabalho. Assim acontece com o ferreiro sentado perto da bigorna, examinando o ferro que vai amoldar. O vapor do fogo queima suas carnes e ele resiste ao ardor da fornalha. O barulho do martelo lhe fere o ouvido de golpes repetidos, seus olhos estão fixos no modelo do objeto. Ele aplica o seu coração em aperfeiçoar a sua obra e põe um cuidado vigilante em torná-la bela e perfeita. O mesmo sucede com o oleiro, que entregue a sua tarefa, gira a roda com os pés, sempre cuidadoso pela sua obra. E todo o seu trabalho visa produzir uma quantidade determinada. Com seu braço dá forma ao barro, torna-o maleável com os pés. Aplica o seu coração em aperfeiçoar o verniz e limpa o forno com muita diligência. Todos esses artistas esperam tudo de suas mãos, cada um deles é sábio em sua profissão. Sem eles nenhuma cidade seria construída, nem habitada nem frequentada, mas eles mesmos não terão parte na assembleia. Não se sentarão nas cadeiras dos juízes, não entenderão as disposições judiciárias, não apregoarão nem a instrução nem o direito, nem serão encontrados a estudar as máximas. Entretanto, sustentam as coisas deste mundo. Sua oração se refere aos trabalhos de sua arte e eles aplicam sua alma e estudam junto à lei do Altíssimo. Vamos lá, vamos entender muito bem esse capítulo 38. Primeiro, o capítulo traz para a gente sobre o médico e os remédios. E traz uma coisa muito interessante, muito interessante. Primeiro, há uma compreensão muito clara de quem cura é Deus. E os médicos, eles são praticamente como intermediários desta cura. É Deus quem continua curando, porque é Deus que dispôs para nós os medicamentos que estão na natureza. O que o farmacêutico faz? Ele manipula as coisas que Deus deixou. O que o médico faz? O médico dá o remédio que foi dado por Deus para que a pessoa seja curada. O que o médico faz? Usa da sua capacidade que Deus colocou nele para curá-lo. Logo, quem cura é Deus. Está entendendo? Então, é muito interessante que o autor, e nesse livro, e nesse capítulo especificamente, mostra para a gente que quando Deus cura, ele não faz assim milagrosamente. Ele usa do médico, ao qual ele deu sabedoria, para o médico curar. Logo, o médico curando é Deus curando. Ele usa, o livro ainda nos deixa muito claro, que o remédio que o farmacêutico manipula, ele já foi dado por Deus na natureza. Logo, ao tomar um remédio que Deus deixou, e deixou a sabedoria para o farmacêutico manipular esse remédio, quem cura é Deus. Entendeu? É uma compreensão muito, muito evoluída da ação de Deus na vida da gente. Então, ele prefere aqui, o autor prefere aqui, não olhar assim Deus criando como se estivesse fazendo um milagre, mas Deus criando, Deus curando constantemente, constantemente, através do médico, através das remédios, através dos farmacêuticos. Interessante essa visão. Quanto à questão do luto, o luto é o seguinte, o luto é necessário, é necessário enterrar os mortos, é necessário guardar o luto, mas com moderação. Com moderação. Viva o luto, apresente no seu coração a tristeza que lhe é devida, mas há um momento do luto terminar. Porque o luto e a tristeza excessiva, ele pode exaurir a nossa alma e pode trazer doença para nós. Olha que compreensão mais interessante, gente, porque isso aqui foi escrito há 180 anos antes de Cristo, praticamente 2 mil anos atrás, praticamente 2.100 anos atrás. É uma compreensão que hoje os médicos e os psicólogos falam para a gente. É importante o luto, é importante o tempo do luto, mas se esse tempo excede, ele pode se tornar uma doença, que nós chamamos de depressão. Então, o tempo da tristeza do luto, ele é limitado. Vivido aquele tempo, eu preciso me reerguer. Se a gente nunca sai do luto, e o luto permanece para sempre, ele deixou de ser luto para se tornar uma doença. Olha que uma coisa. E uma doença que precisa ser tratada. Eu acho muito interessante, que olha uma coisa interessante aqui, pois a tristeza apressa a morte, ou seja, o luto que não acaba faz a pessoa ficar doente até morrer. Tira o vigor. Tirar o vigor significa tirar a saúde da pessoa. E o desgosto do coração faz inclinar a cabeça. Inclinar a cabeça significa que a pessoa está doente. Então, aqui é uma determinação muito clara sobre o luto. Luto é importante, deve ser vivido, deve ser cumprido, tem um tempo de começo, tem um tempo de terminar. Mais do que isso, ele pode levar a pessoa à doença. E é o que hoje nós entendemos. O luto precisa ter um tempo em que ele acabe, para que ele não se torne uma patologia chamada depressão. E termina com um paralelo entre o operário, que trabalha com a mão, tem o trabalho braçal, o agricultor, o oleiro, o que cinzela ou prata, que usa a mão, com o escriba. E começa dizendo, o escriba precisa do tempo do ócio, do lazer. O escriba não pode trabalhar no arado, o escriba não pode trabalhar na olaria, o escriba não pode trabalhar de forma braçal. Por quê? Porque ele precisa de adquirir sabedoria. Aí, se você percebeu, ele vem citando aqui todas as pessoas que trabalham com as mãos, os operários. E diz o texto que todas essas pessoas são importantes para uma cidade, porque se não fossem essas pessoas, a cidade não evoluía. mas, transparece aqui, que acima dessas que trabalham com a mão, está o escriba, o que pensa, o que escreve, o que nos traz sabedoria. Então, é importante lembrar que a Bíblia, aliás, que o livro do Eclesiástico, ele traz essa noção e essa comparação, que hoje a gente sabe que não deveria ser assim, mas traz essa comparação. O escriba, o sábio, ele está num patamar elevado. Ele não pode trabalhar com as mãos, porque ele tem que estar ali, ter o teu tempo livre, para aprofundar na sabedoria. Abaixo do escriba está quem? Está o trabalhador braçal, que, embora seja muito necessário para a cidade, ele não é tão importante quanto o escriba. é uma mentalidade da época que coloca as pessoas em classes, uma mais elevada, outras menos elevada. Ok? Você vai perceber que no capítulo 39, o próximo capítulo que a gente vai ler, vem aqui traçando um monte de elogios sobre o escriba, sobre o sábio, reforçando a ideia de que o sábio está num patamar mais elevado. Tá bom? Vamos lá, vamos ver alguns versículos aqui, que é importante a gente lembrar. Ó, versículo 1, olha que interessante. Honra o médico por causa da necessidade, pois foi o Altíssimo quem o criou. Toda medicina, medicina aqui significa medicamento, todo medicamento, aliás, todo medicamento ou cura, vamos ler assim, toda cura provém de Deus e ele recebe presentes do rei. Vou explicar daqui a pouco. Deixa eu te falar uma coisa. Recorrer ao médico não faz sombra a Deus. Não. Pelo contrário. Quando você recorre ao médico, você está glorificando Deus. porque foi o próprio Deus que deu ao médico sabedoria e conhecimento para te curar. Então, a mentalidade que o livro quer nos trazer e que dizia na época, não, quando você procura o médico, você não está dizendo, ah, eu vou confiar no médico porque eu não confio em Deus. Não, 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 não. Ao confiar no médico, você está proclamando que confia em Deus, pois foi Deus que deu ao médico sabedoria. No versículo 2, vem cá, que eu queria falar para você. Toda a medicina provém de Deus e ele recebe presente do rei. Aqui é cura, viu, em alguns textos está traduzido como cura. Então, a gente pode ler assim, toda a cura provém de Deus e ele recebe presente do rei. Recebe presente do rei, o que é isso? Então, toda a cura vem de Deus. Quem é o grande rei? Deus, que lhe dá esse presente. Qual o presente? O dom da cura para o médico. Então, toda a cura provém de Deus e ele, o médico, recebe esse presente do rei. Quem é o rei? Deus. Que presente? O dom de curar dado ao médico. Tá bom? Muito bem. No versículo 4, né, O Senhor fez a terra produzir os medicamentos. O homem sensato não os despreza. Medicamentos aqui são as plantas medicinais. Então, são todas as plantas medicinais. Ah, tem uma coisa aqui, ó, versículo 7 é muito importante quando fala do farmacêutico. E dela se serve para acalmar as dores, ou seja, das plantas medicinais, dos medicamentos da natureza, e dela se serve para acalmar as dores e curá-las. O farmacêutico faz misturas agradáveis, compõe ungüentos úteis à saúde e seu trabalho não terminará. Qual que é o sentido disso? A criação de Deus, ela continua, de uma certa forma, desenvolvendo os efeitos das obras de Deus. Deus criou o mundo e colocou no mundo tudo o que o homem precisa, a comida, a bebida e também os medicamentos nas plantas medicinais. O farmacêutico, ele só dá continuidade à obra de Deus. Então, a noção é essa, quando o farmacêutico manipula ali as plantas medicinais e oferece para uma pessoa que está doente, ele está dando continuidade à obra de Deus de curar, porque Deus já deixou ali na natureza todos os caminhos para a cura. Versículo 14, vamos lá, versículo 14. E eles mesmos rogarão ao Senhor que mande por meio deles o alívio e a saúde ao doente segundo a finalidade de sua vida. Muito bem, o livro, o livro do Eclesiástico, ele confia nos dons da ciência que Deus envia. Para o autor aqui, para o bem Sirac, a intervenção de Deus não é uma cura milagrosa como eu estava te falando. Para o livro do Eclesiástico, a intervenção de Deus curando as pessoas não é uma cura milagrosa que acontece, mas é Deus agindo através dos medicamentos, é Deus agindo através dos médicos, é Deus agindo através daquilo que ele colocou. Olha aqui, e eles mesmos rogarão ao Senhor que mande por meio deles, os médicos, e os médicos mesmos rogarão ao Senhor que mande por meio deles, por meio dos médicos, o alívio e a saúde do doente segundo a finalidade de sua vida. Está vendo? Então, quando o médico está curando, é Deus agindo ali. Está bom? Versículo 16 em relação ao luto, olha aqui, meu filho, meu filho derrama lágrimas sobre o morto e chora como um homem que sofreu cruelmente, sepulta o seu corpo segundo o costume e não diz coisa de sua sepultura. Chora amargamente durante um dia por causa da opinião pública e depois consola-te da tua tristeza. O que significa o quê? Respeite-se o luto, mas evite-se manifestações excessivas. O luto, ele começa, ele termina. Se o luto não para, não acaba nunca, significa que a gente pode estar doente, porque a tristeza excessiva leva a doença ao nosso coração. E para terminar, versículo 24, eu falei para você, né? Ah, versículo 24, não, 25. É... Aqui é aquela comparação que faz, versículo 25. A sabedoria do escriba lhe vem do tempo do lazer, ou seja, de não trabalhar abraçalmente. Aquele que pouco se agita, que trabalha pouco, né? Adquirirá sabedoria. O que nós vemos aqui? Aqui nós temos, gente, é muito importante se lembrar disso. Neste momento que fala da superioridade do escriba, do sábio, sobre as pessoas que trabalham como operários, isso aqui é uma compreensão egípcia, viu? Muito importante. Lembra que nós temos aí uma influência do Egito muito grande nessa cultura. Está lembrado, né? É uma compreensão egípcia que considerava a superioridade do escriba. O escriba é aquele que sabia ler, que escrevia e que detinha sabedoria. então ele considerava a sabedoria, a superioridade do escriba sobre os trabalhos braçais. Então, é uma compreensão muito egípcia, os egípcios, né? Para os egípcios, os escravos eram uma classe lá, ralé, que construía pirâmide, construía coisa, tal, tal. Quem eram os grandes? Os egípcios, ou os escribas, os escribas. Esta compreensão egípcia, ela influenciou, de certa forma, essa cultura da época. Nessa época, nós temos aí uma dessa dominação mais helênica, né? A gente tem aí muita cultura grega, mas muita cultura egípcia também. Lembrando que Alexandre Magno, ele foi para o Egito, lá no Egito, ele fundou até uma cidade chamada Alexandria, que está até hoje lá, então os egípcios tinham muita e depois os selêucidas, eles bebiam muito da sabedoria egípcia, porque eles tiveram muito contato com os egípcios, por causa de Alexandre Magno, então muita coisa dos egípcios passaram aqui, então essa coisa de considerar os escribas maior do que os trabalhadores braçais, é bem egípcio mesmo, tá bom? Vamos lá? Então, leia aí, se você quiser ler de novo, é muito bonito, é bom até, a gente lê junto, se você quiser ler de novo, mas vamos continuar essa nossa leitura maravilhosa aqui do Eclesiástico. Et crutem domine, fugit de partes adversas, vit teleo detribuida, radicis David, aleluia! e... repór... e... e... ou... Tchau, tchau.